O Flamengo divulgou a lista de relacionados para o Clássico contra o Botafogo, na noite deste sábado, às 19h, de Brasília, no Maracanã, pelo Campeonato Brasileiro. O atacante Marlos Moreno foi cortado da relação inicial para o confronto, porque ainda sente dores no tornozelo direito. O colombiano sofreu uma pancada na derrota do São Paulo, no meio da semana, e não conseguiu se recuperar plenamente. Assim, Geovánio foi escalado para entrar na lista dos 18 relacionados. O atleta Marlos sofreu uma pancada no tornozelo direito no jogo contra o São Paulo e não se recuperou plenamente das dores. Com isso, foi cortado da relação e substituído pelo Geovánio, avisou o Twitter do Flamengo.